e fala fala gente boa e sejam bem-vindos aqui a mais um fã quem sensar seu vídeo de hoje aqui galera e no vídeo de hoje pessoal vim trazer uma galera uma coisa que vocês pediram muito aí pessoal que é uma invasão uma invasão bacana uma invasão do amor entendeu e é o seguinte pessoal a gente não fez uma super invasão ainda numa base porque a gente não tava em condições certo mas fez uma invasão bacaninha que a gente conseguiu alguns itens e eu acho que ficou mediana mas vocês esperem que logo mais brevemente vai começar uma guerra aqui no servidor e quando começar essa guerra não pode ter certeza que eu vou gravar tudo com todos os detalhes para mostrar para vocês tudo que rolou beleza então eu vou mostrar aqui pra vocês e é isso daí se você gostou dá um like dá um favorito que você ajuda muito na divulgação vai embaixo vai embaixo embaixo mesmo eu conheço quatro eu conheço quatro eu conheço quatro eu conheço quatro aqui mano aonde vai botar nessa parede aqui é bota aqui ó nessa daqui ó nessa daqui ó ó qual nessa daqui ó que eu tô pulando aqui não tô te vendo cara eu não tô vendo isso aqui ó na primeira mano aqui ó não 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 o cara tá na outra cara acho que aí tem porta é que tem parede e o cara tá aqui ó o cara tá aqui ó o cara tá aqui vai aqui cara daqui eu vou botar nessa daqui então é que tem é vai vai botar na outra mano tá vamos lá em botei corre não mata com arma se tiver dormindo ó tem que ter mais uma mais uma e essa causa aqui ainda não vimos Esse cara tenta usar os arredores aí, fica alguém de fora Tá brincando, velho Mas isso aí tá bugado, cara Não, não Não tá bugado, é porque eu falei pra vocês, parede nova é 3 Dá pra quebrar agora na porrada? Não, né? Não, não, vai ter que usar mais uma Tá, põe, vai, vai, vai A gente devia ter explorado por cima Sai daí, sai daí Sai daí, cara Vai, entra que eu cubro a salida aqui Quebra a cama Nada, mano Exatamente nada Cadê um cara? Alguém tem wood flanks ainda aí Dá pra gente colocar o pilar e botar a escada, né? É, tá aí, tá aí Pega, sobe esse pilar aqui João, faz pilar, eu tenho 3 escadas comigo Não, eu tô fazendo, eu tô fazendo Ó, 4 pilares, tem 4 aqui, pronto Atacando uma casa Quem que é essa casa aí? Ah, você tá atacando uma casa e eu tampouca tá Põe a escada certinho, ou sim, põe a escada de acordo com o pilar ali, ó Certo, quer pegar a metal pra gente, senhor, é uma boa Tá bom, vamos lá, escutar, vamos Bota ela de lado, sim Aí, ó Isso, agora pula aqui E bota a C4 aqui, ó Nossa, que muito esquema, véi Que muito esquema Põe a C4 aí, véi Você tem, né? Ó, tá aparecendo aquele site De encontro pornográfico, véi Pura parceria com esse site Você pula e volta rápido, hein? Ou se joga, sei lá Sai daí, mano, sai daí você, véi Vamos explodir com a parede C4 vai explodir você, véi Ah, tem que lá trazer mais, véi Tem que lá trazer mais, véi Tem que lá trazer mais, véi Acabou a sua? Acabou Nossa, véi Não compensou nada aqui, véi Nada, é Ninguém tem mais C4? Nossa, né Nossa, véi Que desperdício do cacete Ô, alguém fez a parede aí que eu mandei, viu? Tá pronto Aí, ó, tem mais também Abre isso aí, isso aí Daí a parede Abre isso aí, mais também Aê 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 Aê, quebrei a perna, aê 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 Foi comemorar, pulou, quebrou a perna Opa, 400 de um powder Ele tem granada de supply Ele tem granada de supply Aê Usou Nossa Rafa Nossa, cara, ele tinha muito Que beleza, véi Vamos chamar airdrop Ele tinha muita coisa aqui, véi Ele tinha arma Nossa, cara Nossa Nossa, rapaz, tô feliz Gente, a gente tem que Gente, vai pegar mais C4 Vamos abrir o resto da casa Obrigado, mestre Obrigado Ô, Milho C4 pra cá, a hora que você vir Falei Obrigado, mestre Muito obrigado Obrigado, senhor Eu catei um E aqui agora é hora de soltar o drop Vai Hein Caramba, olha isso A fumacinha vai chamar airdrop Cadê? Já jogou? Ali, ó, ó o avião vindo Ó o avião vindo Tá vindo da... Tá ganada de fumaça, nunca tocasse Ó o aviãozão, cadê o aviãozão? Aqui, ó Tá vindo da... Ah, tá vindo da... Manda pra nós Manda pra nós, Jesus Vamos derrubar o avião no tiro Bom, nós atirando, nós atirando paraquedas e quebra a parada Ó, eu pego a do meio, a do meio é a minha Porta de metal, duas C4 E o resto é só coisa de madeira aqui, fundação É, porta de metal, os negócios de fazer casa de madeira e C4 Duas C4, porta de metal, cor de madeira Só, meu nome é bom Não, mas a gente recuperou a C4, a gente pegou C e C4 C4 é bom Agora você vai voltar à casa do cara lá Sério, você, C4? Muito bem